Aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílio-doença já podem consultar as datas de recebimento dos benefícios para 2022. Repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes do assunto. Quais datas são essas, Beatriz? Olha, Adriana, a gente já tem o calendário, então, de 2022 inteiro. São mais de 36 milhões de brasileiros que vão receber o benefício, né? Entre aposentados, pensionistas, segurados e também pessoas que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Para saber qual é a data em que cada pessoa recebe os pagamentos, é preciso ver o número do benefício. O número é o correspondente ao penúltimo, aquele que fica antes do dígito, antes do tracinho, né? É a partir desse número, então, que dá para saber em qual data cada pessoa recebe os pagamentos do INSS em 2022. Além do número, tem uma outra regrinha que recebe primeiro quem ganha até um salário mínimo por mês e depois são feitos os pagamentos de quem recebe acima do piso nacional. Para a gente dar um exemplo, né, já do primeiro pagamento de janeiro de 2022, quem recebe até um salário mínimo vai receber esse primeiro pagamento entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já quem recebe mais de um salário mínimo vai ter o benefício entre os dias 1º e 7 de fevereiro. Para tirar outras dúvidas, ver o calendário do ano inteiro, também dá para acessar o aplicativo Meu INSS através do celular ou o site meu.inss.gov.br. Lembrando que o calendário em vigor ainda é o calendário de 2021. Também tem o telefone 135 para tirar dúvidas e a gente lembra que se o dia do pagamento cair no fim de semana ou no feriado, a pessoa acaba recebendo no dia útil seguinte. Adriana.